Você com certeza já conhece a pirâmide do deserto do Minecraft Essa construção que tá aqui atrás de mim, você com certeza já entrou nela, já explorou várias e várias delas Mas e se eu te disser que existe outra pirâmide do Minecraft? Muito mais secreta, muito mais perigosa e muito mais macabra e assustadora do que essa que vocês estão vendo Pois é galera Hoje eu vou mostrar pra vocês a pirâmide secreta do Minecraft que é assustadora e macabra Vamos lá Salve pessoal, eu sou o Dias Ghost e sejam bem-vindos a mais um episódio de Mega Survival para vocês Galera, se vocês curtem a série, eu peço muito de vocês deixarem o joinha aí Sério mesmo, é muito importante pra apoiar o feedback do vídeo, pra apoiar o feedback da série Obrigado a todo mundo que puder deixar o seu like E vamos tentar um aumento de 30 mil likes Será que a gente consegue, pessoal? Olhe pra baixo Você é um cabra safado? Olhe pra baixo Não bateu 30 mil likes ainda? Deixe seu joinha e fala aí embaixo Eu ajudei a bater a meta de 30 mil likes Beleza? Tamo junto galera Vamos aproveitar que a gente tá aqui Já que a gente tá aqui, vamos explorar essa bodega véia, né? Essa pirâmide aqui que eu quis achar uma pra poder fazer o início do vídeo da hora Pois é galera, eu não tô brincando A gente vai explorar hoje uma pirâmide que ela é bem rara de aparecer no Minecraft Graças ao mod do Adventure of Ascension Mas ela é importante, a gente vai precisar explorar ela se a gente quer completar esse mod, ok? Então vamos começar primeiramente pegando uma certeza aqui A gente encontrou mais runas Carve de rune, isso é bom Tá, vamos pegar isso aqui Isso aqui pode jogar fora que a gente não vai, né? Utilizar, pegar uma cela Uma cela? Não sei se eu pegar aqui Não vou pegar a cela não, velho Não, não vou, não vou Oh, o diamante! Finalmente achei um diamante nessa bodega véia Achamos o Magic Shop, que eu não tô precisando Ossos é da hora Um livro de flame e mais runas Beleza Foi tudo, né? Ok, podemos voltar pra casa agora Jazz, como que faz pra gente conseguir encontrar essa pirâmide secreta e rara? Pois é galera, o que que pega? Ela só dá spawn Raramente, é bem difícil de você achar ela Em algumas dimensões desse mod Como vocês sabem, tem várias dimensões o mod Só que apenas algumas Eu acho que em torno de 5, de mais de 20 dimensões Você vai encontrar essa pirâmide E eu sei as coordenadas de uma pra gente poder explorar Eu vou mostrar pra vocês como ela é por dentro E uma delas eu justamente encontrei Na dimensão do abismo Que é a que a gente explorou no último episódio, galera A gente já completou essa dimensão praticamente A gente já explorou tudo que ela tinha Falta só a gente ir para essa dimensão agora Essa pirâmide agora, galera A pirâmide secreta do Advento of Ascension Aí está, rapaziada A pirâmide rara do Advento of Ascension Galera, como vocês podem ver É uma pirâmide sim, ok? É uma pirâmide com uns tijolos bem escurecidos Eu acho ela bem macabra, pra ser sincero, pessoal Mas está aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto Está aí, ó A pirâmide E eu vou mostrar pra vocês como ela é por dentro E por que a gente tem que explorar ela, pessoal Olha, ó Vamos ver se a gente acha a entrada dela por aqui Em algum canto Eu acho que não dá pra você quebrar essas pedras, ó Ela é inquebrável, tá? Não adianta Agora, onde está a entrada dessa pirâmide macabra? Eu não sei Eu não sei, meu Cara, se não, é sério Cadê a entrada da pirâmide? Será que está em algum lugar aqui, ó? Será que está escondido aqui, ó? Não Não é que não Deixa eu ver Às vezes está no outro lado que a gente não viu ainda Caraca, mano Eu não estou achando mesmo Cadê a entrada dessa bodega, velho? Será que eu... Será que eu dei azar, velho? Não, não é possível Não é possível Não, 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 não Ah, está aqui, ó Está aqui, galera Assim que eu entrar aqui dentro Eu já vou estar com o efeito Que eu simplesmente não consigo pular direito Tá, por enquanto eu estou conseguindo pular Mas olha só É lotado desses spawns aqui, galera E eles dão muito dano, cara Olha Mano, é difícil Os bichos não levam knockback Olha aí, mano Não, não, não Quebra, quebra, quebra Pronto Foi, 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 foi Meu Deus Eu já estou... A pirâmide, galera Ela é lotada desses Mega Guardians, cara Os caras são muito bolados Eles são muito fortes E a situação está feia, galera Por quê? Porque aqui, ó Nosso peitoral já está quase indo para o Beleléu, cara E ele tem Protection 4, mano Tá, eu vou tentar fazer aqui a armadura Eu tenho que lembrar como é que eu faço ela Se é assim Cara, eu preciso... Como que é mesmo? Ametissa Armadura de ametissa Que é o que eu vou conseguir fazer por hora, galera Ah, tá É aqui Aqui, aqui Perfeito, pessoal Vou fazer assim Assim que quebrar Eu vou pegar ela e colocá-la aqui Tá? Vamos voltar lá para a batalha A situação está brava, mano Nossa armadura já era Mas vamos lá Vamos ir com mais calma, rapaziada O problema é que deve ter dado spawn de tanto monstro aqui Beleza Eu consegui matar o primeiro spawn Eu tenho que destruir todos os spawns, galera Senão eu não consigo pular direito Eu não sei por que eu estou conseguindo pular direito Para ser sincero Era para eu não estar conseguindo Meu Deus, Berg Vai, vai, vai Quebra, quebra, quebra Aproveita que esse bicho está aqui Boa, boa Quebrou mais um Beleza A gente tem que tomar cuidado, galera Nossa, está lotado ali, mano O bicho está até bugado, velho Aqui Nossa Ah, mano Qual é? O bicho está bugado Nossa, beleza Eu não posso comer essa carne Eu estou com ela um tempão aqui Ah, é porque eu tenho que esquentar ela Tá, tudo bem Vamos lá, pessoal Meu Deus, Berg Meu Deus, Berg Aqui, ó Aqui dá para vir só na quininha E quebrar também Boa A gente está indo bem, galera Está indo bem Boa Nossa, tem outra aqui na esquina Que susto, mano Quebrei, quebrei, quebrei Boa Só que tem uma do outro lado da escada Tem uma do outro lado Beleza Calma, calma, calma Quebra aqui, ó Quebra aqui, ó No cantinho Boa Quebra mesmo, mano Quebra mesmo Quebra mesmo Quebra mesmo Tá, eu consigo subir essa escada? Oh, eu não estou entendendo, galera Era para eu estar sobre um efeito Que não me permitia pular Entendeu? Aí eu não conseguiria subir essa escada Por isso que eu falei que eu tinha que destruir Todos os spawns primeiro Mas não está acontecendo aqui nessa pirâmide Beleza Vou reclamar também, né? Nossa, olha o tanto de bicho, velho Os bichos não tem knockback, meu Nossa, não para de dar spawn também Eu preciso destruir o spawn ali Bom, beleza Boa, 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 boa Tá Eu acho que acabou todos os spawns desse bicho Agora a gente vai para o segundo andar Lá no segundo andar, galera Vai ter um outro mob Que é o que a gente precisa Esse mob Ele tem uma porcentagem de chance De dropar um fragmento Esse fragmento aqui Ele é dividido em cinco partes Eu vou precisar dos cinco fragmentos Porque eles fundidos Eles viram um acendedor de portal Tipo esse aqui, ó Realm Tá vendo? Tá vendo esses acendedores Que a gente precisa ativar no portal Para poder ir para a dimensão? Pois é, ó Esse aqui, ó Strange Realm Stone A gente precisa dar cinco partes Essas cinco partes Para poder fazer ele E ir para essa dimensão dele Então a gente meio que tem que ficar farmando Eita Eita Então vamos lá, pessoal Vamos subir A gente não pode quebrar o spawn Se não eles param de dar spawn aos bichinhos Entendeu? Eita Eita, eita, eita Vamos lá Caraca, eu estou apanhando o que? Ah, meu Deus Não me diz que... Ah Não Que isso? Meu Deus do céu, galera Não para O que eu tenho, mano? O íter é febre Não pode dar spawn em cima de mim, velho Eu estou sequer conseguindo sair daqui, mano Caraca Eu estou... Eu não estou conseguindo sair, galera Olha só Uou Ó, ó, ó Sem me mover, velho Véio, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo Ah Mano, eu estou muito bugado Eu não consigo sair daqui, ó Olha, olha Vai, vai, vai conseguir O problema agora é o seguinte, galera Esse bicho Ele só tem 3% de chance De dar spawn no fragmento Tá ligado? Então Eu meio que vou ficar apanhando pra caramba Olha o tanto de banner que eu já consegui, velho Banner Eu consigo Mas o fragmento que é bom Nada E eu também não posso Destruir esses spawns Que se não Eu... Eles vão parar Já dar spawn Eu não vou ter a chance de pegar o fragmento Tá ligado? Então é Não é fácil não, mano Eu tenho que ficar matando eles aqui Vou tentar atrair eles Tomara que eles não deem spawn atrás de mim Pra me ferrar Ah lá Caraca, mano Eu vou comer muito O problema é com fome, velho Eu vou upar muito o level aqui fazendo isso Achei o primeiro fragmento Achei o primeiro Consegui o primeiro Aqui, ó Cadê? Esse aqui, ó Ah Droga, 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 droga Será que é... Olha só, pessoal Agora eu tô em dúvida Numa parada Eu consegui esse fragmento Só que a gente tem todos esses aqui Será que tem chance de dropar os outros Ou será que ele só dropa esse aqui, tá ligado? Eu não sei Essa é a grande dúvida Senão eu não posso ir embora, inclusive Porque não tem porquê ficar aqui Se ele dropar só um tipo de fragmento Vou fazer o seguinte Eu vou matar mais pra descobrir Isso Eu tenho que descobrir desse jeito Matando mais E aí eu vou ver O que vai acontecer É, galera Eu matei vários E eu consegui três do mesmo fragmento E aí eu percebi na Wikipedia Que ele falava que, como eu disse Dava spawn em cinco dimensões diferentes São cinco partes Então, basicamente, galera Ah... Cada dimensão tem um spawn diferente Dentro da pirâmide E ele dropa um fragmento diferente Então eu podia ir embora Não tinha porquê eu ficar Continuar lá Sendo que eles vão dropar o mesmo fragmento Mas com a gente explorando a pirâmide, galera A gente oficialmente fez tudo Que a gente ia fazer no abismo Só que tem um porém Sabe uma outra dimensão Que tem outro fragmento dentro da pirâmide, galera? O céu A primeira dimensão que a gente foi Então, está na hora de ir para o de volta Para o futuro Vamos voltar para o céu, galera A primeira dimensão que a gente foi Mas a gente vai lá só para realmente Tentar farmar esse fragmento Ok? Então, é... Nós vamos ter que ir para lá, galera Infelizmente Vamos procurar essa pirâmide lá A gente vem Coloca aqui Xablau Vamos voltar para o céu Estou de volta Quem sentiu saudade do papai, hein? Está ligado, malandro? Agora, galera Eu vou farmar um pouco de pedra Porque vocês sabem, né? A gente vai precisar de pedra Para poder fazer pontes Porque a gente está no céu Vamos lá Tomara que eu ache Uma boa pirâmide Demorou um bocado Mas eu achei a pirâmide, galera Ela está logo ali embaixo Tá? Essa parada aqui, galera Deixa eu mostrar para vocês Me ajudou muito a me locomover Por essa dimensão O Gravitator Porque aí Eu só ficava pulando de ilha em ilha E desci devagarzinho Era bem fácil controlar Tá aí, galera Achamos a pirâmide A parte de baixo, galera De dar spawn Dos monstros Vai ser igual Vai ser aqueles bichos difíceis lá Mas aí de cima Vai ser um monstro diferente Ó, aqui eu já não consigo pular direito Olha Tá vendo? Eu estou com efeito Que eu não consigo pular direito É os monstros aqui de dentro Já causando efeito, galera Vamos lá A gente vai ter que matar eles Deixa eu pegar aqui, ó Uma picareta Tá, para que lado a gente vai primeiro? Nossa, os bichos já estão vindo, mano Cadê eles? Cadê vocês, seus malditos? Sai! Sai! Cara, eu vou até registrar em coordenada Isso aqui, galera Se eu morrer Vai dar ruim demais Eu nem sei para que lado eu estou Ai, para de lagar Não lagar não Meu Deus Meu Deus Morre Mano, tá dando nem para sair daqui Da entrada, mano Pera aí, pera aí Contorna, contorna Boa, 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 boa Foi, 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 foi Beleza Mano, olha essa barulheira Para barulho Para barulho macabro Eu falei que essas pirâmides Eram macabras Olha a música, mano Escuta isso É macabro demais Quebra, 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 quebra Pera aí, pessoal Vamos diminuir um pouco a música Porque, tá É macabro isso aqui Olha, tem um monte de terra aqui No meio do caminho Vamos ter que pegar a nossa pá E desbravar aqui Nossa, velho Não dá para pular, galera Olha só Olha, tentando pular no bloco Não dá A gente só vai conseguir pular Depois que a gente matar Todos os Spawns Matar todos os monstros E tirar os spawns Daqui, tá ligado Para não dar mais spawn Meu Deus E agora Tá Cadê o outro lado da pirâmide Estou perdido aqui Caraca, mano Estou completamente perdido Beleza Ok Ah, tem monstro aqui já Vou aproveitar aqui Não, 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 não Bate, bate, bate Bate, 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 bate Nossa, já tem mais aqui, velho Para Beleza Sai Aqui, ó Quebra, 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 quebra Beleza, boa, 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 boa Sai, 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 sai Eu não posso nem pular, mano Não dá nem para desviar direito Sai Quebra aqui, ó Quebra aqui, quebra aqui Boa, boa, boa Tá Será que a gente ainda tem mais? Tem O problema Ah, mano A gente deu muito azar, galera Com esse monte de terra aqui dentro Como é que eu vou achar os spawns aqui dentro? A escada está para cá, ó Vamos fazer o seguinte Eu vou dar a volta Eu vou voltar pelo caminho que a gente veio E dar a volta para o outro lado Às vezes a gente consegue pular depois disso Ah, já estou conseguindo pular Ah, não consigo mais Eu consegui pular uma hora Mas depois não consegui mais Vamos vir por aqui agora, ó Com muito cuidado Ah, tem terra É, pessoal Com certeza tem spawn de monstro aqui dentro E esses negócios Aqui, ó Achei um Achei um Quebra, 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 quebra O bom é que pelo menos eles não estão conseguindo dar spawn, né, velho Tem alguma coisa me empurrando Olha aí, ó Aqui Uou Estou sendo empurrado sem mexer no teclado Será que eu consigo agora? Subir A escada está aqui, ó Isso aqui é escada, galera Não, ainda não consigo, galera Ainda deve ter algum monstro aqui Caraca, mano É muita coisa no meio do caminho Caraca Será que eu... Ah, vai, 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 vai Não vai, galera Achei mais um spawn Achei mais um spawn Quebra, quebra, quebra Posso pular agora? Cara, parece que agora estou conseguindo pular mais vezes Está rolando mais vezes, pessoal Só que eu ainda não sei se ainda tem algum spawn por aqui, não Está vendo? Até a hora que vai, até a hora que não vai Talvez a gente consiga subir mesmo assim Está ligado? Ia ser bom se eu conseguisse colocar slab aqui De algum material Nossa, tem monstro ali, velho Sério que tem spawn? Ah, tá Ih, rapaz Como que eu vou fazer? Será que eu consigo fazer slab de algum dessas paradas aqui? Ia ser tão bom Deixa eu ver aqui, ó Às vezes dá, mano Deu, 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 deu Boa, boa O que que eu faço, cara? Não, fazer escada Melhor, ó Fazer escada aqui, ó Caraca, olha o que que eu tenho que fazer Ih, não dá pra fazer escada Droga, isso é péssimo Vai ter que ser na base do slab Tá, o que que eu vou fazer, galera? A gente vem aqui, ó Sobe aqui, ó Não dá pra subir Não dá pra subir o slab Mano, como é que eu vou fazer essa bodega, velho? Eu vou ter que esperar os efeitos passarem Consegui, consegui, consegui Consegui uma Ok Foi Foi Agora está indo Não sei por que agora está indo Mas foi Beleza, consegui me chegar aqui em cima, galera Aí aqui Vai ter spawn Do outro monstro Esse bichinho aqui, ó Aí a gente tem que ficar matando ele Até farmar o fragmento Dessa dimensão Esses bichos aqui Eu acho que eles são bem fraquinhos, galera Não Os outros que a gente viu na outra dimensão Lá no abismo Eram bem mais fortes, tá ligado? Esses aqui são até tranquilos Aí é só a gente não quebrar Os spawns E ficar matando Até eles farmarem, mano Até dropar pra gente Proém que a gente vai tomando dano, né? Nossa armadura está indo pro Beleléo com isso Vamos ver Dropou alguma coisa? Ainda não Vamos ver aqui, ó Algum desses bichos dropou Ali, ó Dropou Dropou Aqui, ó, pessoal Fragmento aqui, ó Achamos Achamos Mas eu vou pegar mais de um, tá, galera? Aqui, ó Tá aqui, ó Realms on fragmento A gente conseguiu Mais um Beleza, pessoal Dois fragmentos Dessas duas pirâmides Das duas dimensões Que a gente já explorou Deu muito bom Boa, galera Conseguimos três fragmentos Só que ainda falta Como vocês podem ver Mais três Então a gente ainda tem Uma longa jornada Mas eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Mas já que vocês tenham gostado Dessa pirâmide secreta aí Que ela é bem macabra Olha esse som, cara Ela é muito macabra, galera Mas já que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Por favor Deixa o aninho de vocês aí É muito importante mesmo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou E fui Tchau, pessoal Falou Tchau